A Prefeitura de Mujimirim promove mais uma vez no dia 1º de maio, feriado do dia do trabalho, a festa do trabalhador. Neste ano, a programação será concentrada no espaço cidadão, com uma série de atrações para a população durante todo o dia. Em entrevista coletiva na tarde de hoje, o secretário de Cultura e Turismo de Mujimirim, Marquinhos Dias, divulgou as atrações que marcarão presença nessa grande comemoração, que integra o calendário de 250 anos de Mujimirim. O primeiro evento do dia seria a corrida do trabalhador. Conversei com o Oswaldo, ele me garantiu que vai estar organizando essa corrida. Então, vai ser a Secretaria de Esportes que vai estar organizando, que seria de manhã, por volta de 8 horas, 8h30, início no teatro de arena, terminando no espaço cidadão. Depois da corrida, a partir das 10h, daremos início a programação da festa do trabalhador. E o que nós vamos ter? A primeira apresentação será com uma lira muyimiriana. E onde vai ser essa apresentação? Nós tivemos uma ideia, conversando com o maestro, fazer a apresentação na plataforma da estação. Então, vai ser ali na plataforma, essa apresentação da lira. Na sequência, também teremos a apresentação da Orquestra Municipal de Viola Caipira. Ali, na plataforma também. Encerrado essas duas apresentações, a gente passa para o palco, que é o palco do Espaço Cidadão mesmo, vai usar toda aquela estrutura. A primeira apresentação é a banda Arritmia, formada por pessoas de Mujimirim e Mujiguassu. E eles vão estar mostrando o trabalho dele, que estão lançando um CD, e que é composição própria, de autoria própria, as músicas. São músicas inéditas. Depois deles, teremos o grupo Entre Amigos, que é o pessoal do samba, que já faz o domingo do samba, todo primeiro domingo de cada mês. Na sequência, Mujiano e Mujaninho. Convido para Mujiano e Mujaninho. O que é que acontece? A dupla tem o nome da cidade, estão com 62 anos de carreira, e Mujiminim está completando 250 anos. E Mujiano e Mujaninho estavam presentes na comemoração dos 200 anos de Mujiminim. Então, é um fato histórico isso daí. Então, justifica a presença deles. Na sequência do Mujiano e Mujaninho, teremos Robert e Juan. Robert e Juan é uma dupla formada por o Juan, que é de Mujimirim, e o Robert, de Mujinguassu. Só que eles vivem em São Paulo. Estão começando um trabalho novo, estão investindo na carreira, estão estruturando, principalmente em Minas. Estão fazendo muitos sucessos, estão vindo de lá para cá. Então, é uma dupla que vem para brilhantar também essa festividade. No decorrer do dia, também teremos corte de cabelo gratuito, medição de pressão e glicemia, exposição de Fusca pelo Clube do Fusca de Mujimirim, exposição de motos com o Grupo dos Excluídos, que é o Clube de Motociclistas de Mujimirim, apresentação circenses, vai ser colocado uma trave ao lado do palco. Vão ter acrobacia, malabares, palhaço, mágico, brinquedos infráveis, cama elástica, e também vamos ter passeio gratuito de trenzinho. Vai ter o trenzinho lá para as crianças estarem podendo fazer um passeio na região ali do Espaço Cidadão. E a atração principal, Lauana Prado. É uma cantora sertaneja. A carreira dela está alavancando cada vez mais. Já tem mais de 50 milhões de visualização nos clipes dela. Tem vários vídeos. Então, um deles já tem mais de 50 milhões, que é a Música de Trabalho, que é a Cobaia. Agora ela está lançando uma nova música. Hoje está sendo feita uma Brits, está conversando com o Beto. Todas as rádios do Brasil, que é a segunda música de trabalho dela. Então, é uma moça que está no nível das sertaneias mais conhecidas, Marília Mendonça, Nayara Azevedo. Não deve nada a elas. Está no mesmo nível e vai deslanchar a carreira igual dessas daí. Então, seria para finalizar Lauana Prado, a Festa do Trabalhador. A abertura que é a lira às 10 horas, está confirmado. E a Lauana está prevista para 20 horas. E o restante fica nesse meio, as demais apresentações. O show é para durar uma hora e meia. Sem atrasos, 21h30. Estourando, 22h. A ideia é que, como caiu uma quarta-feira, vai ser mantida a feira. Feira noturna vai estar também no local. Mas aí começaria a feira mais cedo? A alimentação mais cedo. A feira vem para o mesmo horário, mas a praça de alimentação já vai estar liberada desde manhã. Estamos agora só organizando a forma que vai ficar montada para a gente conseguir conciliar tudo. Marquinhos evitou fazer uma previsão de público, mas aposta no talento de Lauana Prado para atrair moradores até de outras cidades. A Lauana, pelo que ela está fazendo de sucesso nas redes sociais, eu acredito que traga, além da população de Mongemini, um público de fora, quem gosta do sertanejo e desse estilo, tenho certeza que vem para ver. Vai ser uma nova estrela do sertanejo que está surgindo aí. E até ano que vem, estou falando, está entre os tops. O secretário aposta tanto na atração que negocia a vinda da cantora desde o ano passado. Eu pesquisando, um dia vi um vídeo dela, comecei a conversar com empresários, daí começou ano passado essa negociação, desde o ano passado. Daí vimos a oportunidade de estar trazendo ela agora. Eu acho que é uma aposta e que a gente tem pensamento positivo que vai agradar muito ao público. Ela é compositora também, Edson Hudson gravou a música dela, tem mais duplas que gravaram. Acho que o Fernando Sorocaba tem uma música dela, então é do ramo. Marquinhos também falou a respeito da previsão de custo com a festa do trabalhador. Deve ficar na faixa dos 50 mil reais, estourando. Até o carnaval, só voltando ao assunto, carnaval não chegou a 50 mil reais, gastamos 48 mil reais. Com a estrutura, com as atrações... Com as atrações, tudo. Em torno de 50 mil reais, no máximo. A gente sempre faz uma previsão mais alta e depois, no fim, acaba devolvendo dinheiro. Por exemplo... Obrigado.